Eu Estou Sofrendo Quase Todo Mundo Tem Alguém Distante E Com A Distância A Gente Gosta Mais Eu Também Estou Muito Longe Dela E Essa Saudade Não Me Deixa Em Paz Ai Que Saudade Danada Dentro Do Meu Peito Fez Sua Morada Ai Que Saudade Danada Dentro Do Meu Peito Fez Sua Morada Eu Espero Um Dia Achar O Remédio Pra Curar O Tédio Que A Saudade Traz Mas É Impossível Achar O Antídoto Para Que A Distância Não Exista Mais A Todo Momento Eu Falo Com Ela Através Das Ondas Do Meu Pensamento Mas Minha Saudade Ainda Continua E Aumenta Mais O Meu Sofrimento Ai Que Saudade Danada Dentro Do Meu Peito Fez Sua Morada Ai Que Saudade Danada Dentro Do Meu Peito Fez Sua Morada